Toma, toma Que puto, pronto, olha lá Pronto, olha lá Que puto Fala moleque, cara Tranquilidade, mano, é, tá ligado? Mais um vídeozinho aqui do canal Scriper Gamer, mano Segura essa Nade Tô aqui na conta do Stenium Fim de que eu me zoa a conta aqui que eu tava gravando E eu vou no apelativo mesmo de vídeo, os caras vão começar a chorar aqui que eu vou jogar pra cascalho hoje Mano Se você tá chegando no canal e não é inscrito ainda, se inscreve lá pra entrar no canal e não é inscrito ainda Se inscreve lá pra entrar no canal e não é inscrito aqui no seu inbox E mais vídeos com isso aqui vão ter que vir E o cara tá aqui, de boa, se demorou pra caramba pra matar Beleza, meu camarada, belezinha, hein E mais vídeos com isso aqui virão Curte a page que vai terminar que tá aqui na descrição E vamo que vamo na vibe do moleque Broite Tomou esse HS Eita cuzão Beleza Demunição, fudeu Se esse cara me mata eu desisto da vida Deu ruim Caralho, eita caralho, dá susto na mãe, véi Mano, deixa um salve pro Stenio Deixa um salve pra Vibra Gamer também Link que tá aqui na descrição do vídeo O canal dela O cara me matou pra Cascalho E vamo tentar fazer um Treg de Marotinho Só vai, vamo concentrar agora Porra, um na baleta, hein Um na baleta, cara Se for pra C63 Fufato meu carro Se você tá bombadão Eu também estaria Deu ruim Você vai dar cara que eu to dividido Tomou A porra, a mouse não virou Eu sabia que ela tava aqui de alto 5 barra 5 de vidro como assim o ar a berg xixi caralho de blanco aqui qual foi a enchei salente do caminhão ajuda a gente pode ficar tudo beleza meu camarada dos seis barras seis velho começa a medir se pensam então o cara com uma lei velho tomou a cara é cara é cara é cara o cara mata velho na coronhada que a gente meta porra e esse corte em game no camarada é pouca merda não tá ligado ae miradinho saí miradinho a papo fragmento cara como assim enchei não é aquele cara que tava no flamengo espera aqui que ele vê trava não jogo uou eu vou puxar na base dos caras então segura essa nade da cara da cara do camarada da la carosca que vai enchei sala me ajuda aí time vai ver vai pra matar mais tudo porra mano sabia que tava ali mas não deu pra fazer o fragmento sai velho sai velho sai da mira velho a gente se bem me beija velho tomou uou 17 barra 10 peguei isso de volta e vamo editão 2.0 nossa velho se o jogo não estivesse travando eu ia matar os caras pra cascada mas se eu tava não pode aí que porra do caralho vai o made nem foi beleza quando eu vou matar o cara mata também que não vai ter quatro caras que eu sei já que do cara isso aqui é ter quatro caras aqui não vai viajar em viajar vindo você também você acha que eu sou broico eu sou mito deu ruim o cara tá vendo que vem em cima mentira não vem em cima que pudeu para de vir 2 é ajuda aí vem cada vez faz fila bonitinho pra poder matar vocês tudo aí porra eu acho que eu já matei morri uou só vai só vai cadê 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 o galudinho me para na ué me para na ué tomou esse hs tem um cara miradinha ali de camp né você vai ficar de camper ai meu camarada se fudeu iuuhu só vem tome ele caralho matou cara como assim de 5 a 17 sacarosca aqui vai beleza meu camarada como assim uma desert mais rápido que a vida como é que foda né velho caralho matei geral na eita porra nem clicou em nem clicou para cima do scratch sai mano ah velho esse não da velho esse cara fica me travando velho me tomou que ver isso que a gente põe sai da mira alec sai da mira que é coisa feia ficar de mirão beleza o cara fica no esperandinho ali a gente não abarra porra a grava não foi cara cara mais muito de turma pra ver esse aqui vai uou quase quase os carapapos fragmento me ajuda ai time 29 20 não vou ninguém na need toma toma que puto pronto olha lá pronto olha lá que puto haha iuuhu quase o multi kill meu camarada fiquei boladão agora só não toquei galudão porra vai tomando cu mano qual foi ipa porra cataputo também 15 para 22 vai ah mano você acha que vai ficar ai porra velho manjadão né velho qual foi olha lá olha os caras manjado velho manjado fica ai é coisa de boiola tá ligado ninguém fica ai mais velho tem que aprender a fazer isso aqui ó quer ver ó aqui o cara vem a need você vem por aqui ó pera pera não pode ficar ali velho manjado ó ele vai ficar puto de novo só matar esse cara aqui ela vem até que nós morre com ele pra ficar bonito 39 barra 25 se você não é inscrito no canal se inscreve ai para a gente sair mais gente com esse aqui onde? nosso inbox né cara eu mate esse cara aqui com um hs esse cara vai sair dele porque ele viu o coleguinho morrer tenta parar e não acerta ninguém e toma na cabeça tem que tem que ser na boiola curta a page que vai ter aqui na descrição do vídeo meu camarada que te lata ligado para me ajudar ai sai dai mano sai dai mano porra mouse não me fode velho caralho mouse do cu em vou tentar mudar a estratégia de boiola agora vamos por aqui por lá eu já fiz multi kill mas ta chato agora eu vou por aqui para na noite ó viu se eu falei que era por aqui e por aqui vai do lado de louco meu camarada puxa do paibola não é estratégia do paibola os caras vão vir aqui ó eita porra o Twix ta puto pra caralho vem ó boa na nade beleza ai ta easy peasy ta easy peasy da cara se não der a cara vai ficar dificil pra ter multi kill se você não der a carosca aqui vai ficar dificil pra ter multi kill né mano cinquenta barra trinta né cara como assim nem clicou eita porra ta grana não vei eita porra ta grana não vei eita porra ta grana não vei eita porra ta grana não sei velho eita porra ta grana não sei né velho sai velho sai vem sai sai da frente ai mano que saco hein eita porra ta grana não assinna velho tá grana não assina velho Ah, caramba, caramba, caramba. Mas tem esse aqui, beleza, pra correr. Não deu, não deu pra dar aquela corrida. Só vem, hein. 52 barra. Prava não, essas paredes tem uns caralho aqui. Eita, cara aqui. Eita, tuzão, tá de... CSG, beleza. Filho da puta! Seu viado. Tá de CSG, velho. Tá de CSG, velho. Mas também se você clica de CSG igual o frico de VIP. Seu. Merda. Da cara aqui. Eita, porra. Tinha uma vez que eu tenho que ficar de 7 barra 36. Então vem. Deixa ele ver que tem um cara da CSG. Morreu o cara da... Não vem não. 9A é um Cusones. Falou que eu não vi que nem mano. Toma. Morreu ninguém na Nade. Vocês tem que me ajudar também a entrar no pixel da Nade aí, né, velho. Vou tacar a gravada com a unha dali. Que esses caras vão chorar o resto da vida, ó. Caralho, seu mirado do caralho. Filho de uma trem. Ó. Segura essa Nade aí, mano. Uou. O cara daquele jeito aqui, ó. Beleza. Quando vem dois escanitos, né. 60 barra 40. Por aqui, se não por aqui que eu cheguei a luta. Eita porra. Tá ficando broico. Um minutinho, minutinho, minutinho. Um minutinho pra terminar. Um minutinho pra terminar. Um minutinho pra terminar. Um minutinho pra terminar. Então você não vai nem clicar. Só vem. 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 Vem da QSG, vem. Toma aí, eu sou arrombado. Toma esse W. Será que deu ruim? Mata o cara da QSG, velho. Mata esse W, velho. Mata o cara, velho. Ah, velho. Vai tomar no cu. Como assim você vai ficar tapando fragmento, velho? Viado, tacaneio de não, velho. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, se não for inscrito. O cara da QSG vem aqui, boladão. Tamo junto. Salve pro Steam. Salve pra Vibora Gamer. E Salve pra Geral. Ah, velho. Qual foi? 67 barra 45. Ah, vai meu dedos. Puta que que pariu. Então é isso. Um abraço e valeu. Até o próximo vídeo. Mais um? Não. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.